Oi, meus amores! Com vocês, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito top, porque... Tá com o cara que sonha, porque acabou de acordar. Sim. Acabamos de acordar e já estamos indo pra onde? Pra academia, gente, porque a gente tá muito fome. Progresso, quem é o fitness? Cadê a mais amoura? Ó, precisamos. Apareci! Como a gente vai ficar cinco dias aqui na casa da laxa, então é tipo... Cada dia... Você? Quê? Mas é sobre... Então, como a gente vai ficar em cinco dias aqui na casa da laxa, a gente vai fazer cinco dias de academia. Então a gente já fez uma vez, que foi ontem, e agora a gente tá no segundo. Depois a gente tá feito mais cedo, né? É, a gente... Mas agora a gente vai fazer rápido, porque a gente já tá na vida. A cara do sono das pessoas. Sim, gente, a gente chegou do shopping e a gente já dormiu, porque a gente tava com muita... E é isso, gente. Então, se você gostou de assistir o vídeo, deixe seu like, inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho de notificação, você não vai ver nenhum vídeo novo. A gente vai buscar aqui. A gente fica nas minhas redes sociais, aparecendo aí na tela. Ou pro Salário Rodrigues. Ou pro Salário Rodrigues. Ou pro Salário Zamora. Então a gente segue lá. E é isso, gente. Então eu vou mostrar uma rotinazinha da noite pra vocês. Primeiro a gente vai pra academia. Say hey, hey, hey. Say hey, hey, hey. Pode fazer. Gente, tamo indo. Tá na violadora agora? A gente já chegou na academia. Isso, eita. Quem vai começar, gente? A Laixa vai no coisa aqui. Eu acho que eu vou na perna primeiro. Oxe, você vai em um desses dois ou esse aqui. Gente, eu vou começar nesse daqui da perna, né? E vou mostrar tudinho pra vocês. Laixa mais a começou. E aí, a gente tem quatro minutos? Você coloca a perna. Calma aí, eu não tô conseguindo, não. Tô colocando isso aqui. Ah, tô lançando ela aqui. Eu acho. Eu vou ver isso, gente. Gente, a Larinha tá fazendo perna. Agora tá se achando, né? Olha a cara dela. Ai, tá muito bom. Eu tô fazendo isso aqui. Minhas coisas estão aqui também. Laixa mora com a Alina Cardio. Ó, ó. Se você achou, né, Laixa Moura? Esqueça tudo. Gente, estamos aqui ainda. Já se prepara. Dá três minutos agora. Aqui, ó. Três minutos. Não sei se vocês viram, tá? Mas a Laixa mora com a Alina Cardio. Já fez até o cabelo, né, Laixa? Quanto minutos você fez ainda? É o meu fez. Vai pra três. O meu também. O meu foi pra três agora. Laís, quantos minutos você tá fazendo? Quantos minutos você tá? Misteira. Quantos minutos? Quantos minutos? Minutos. Misteira. Minutos, Laís. Minutos. Deixa, deixa, deixa. Agora, o que eu tô fazendo? Já ouviu? Não vou. O que ela vai fazer? Meu Deus. Calma aí, gente. Olha aí, ó. O que você fez, ó. Tá vendo? Vai, filha. Ela ia correr de quê? Meu Deus. Ela esburrisse também, né? Machucou? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Liga. Desliga a estrela. Meu Deus, Laís. Aparei meu creme, Laís. Pelo amor de Deus, Laís. Meu Deus, gente. Deixa eu ver. Nossa. Nossa. Meu Deus. Não corrom de costas na esteira. Sim, não corrom de costas na esteira. Mas vamos continuar nosso treino aqui, gente. Machucou, Laís? Puxa. Olha, amiga. Relaxa, vamos continuar, gente. É isso, meus amores. Olha lá, ó. Por isso que cai. Tá vendo, Laís? Olha o outro também. É isso, gente. Eu choro. É isso, gente. Começou ali a correr. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo quando a gente já terminar tudo. É isso. A Laís caiu. Mas tá de boa. Tá de boa? Foi o quê? Olha, ó. Tá vendo? Por isso que caiu. É por isso que caiu. Por isso que caiu. Vai, Laís. Só você mesmo. Mas é isso, gente. Vou continuar meu treinozinho aqui que eu parei no 30 minutos do 35. É isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ativem o sininho de notificação. Vocês vão ver o vídeo novo tá? A gente vai gravar os fotos aqui. Já se inscreve na minha direção. Eu vou deixar a tela. Ou se está lá. Eu vou deixar a tela lá. Então é isso, gente. Vou continuar meu treinozinho aqui. Mais 30 minutinhos. Porque já já a academia assiste. E é isso, meus amores. Beijo. Dá tchau, Laís. Tchau, gente. Dá tchau, Laís. Tchau. Machucou, Laís? Machucou. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Olha o que foi na loja. Mas é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha a outra. Tinha finalizado o vídeo, mas ela começou com a loja. É pra frente, ô. Mas é isso, gente. Tchau. Agora é tchau mesmo.